Novo talento, apenas estou com novos talentos, apenas é vez de novo talento, tu enfica, porque está aqui, quem trabalha vence, ele também tem que cantar, vou contar aí, one, two, three, novo talento, mas antes de cantar, começa a tomar o ferozo de ouro, facilita a nossa vida, tem novo talento para representar cenas boas, vamos, one, two, three, novo talento, let's go, maiii, maiii, não sabe, está vir a correr, maiii, usa na casaco de ouro, é para porque esse vídeo aqui, ele anda em Portugal, ele está assistindo, e ele coroou, é sua vez, é que não estava vir bem, então assim, maiii, maiii, na minha barriga estou a sentir tipo, maiii, na minha barriga estou a sentir sabor como maiii, então tem que chorar, maiii é língua materna, tipo, com língua portuguesa, ai, ai é uma coisa, ele quer poder sentir, na barriga, tipo, quando está de doer, ok? Então, one, two, three, novo talento, let's go, ai, maiii, na minha barriga estou a sentir coisa, tipo, maiii, wait, wait for me, ok? Yes, e ok? Yes, vamos, one, two, three, let's go, maiii, não, não é sua vez, não está vir bem, deixa a vez dele, ok? Não vai agarrar. Se você assiste Luanda, Portugal e Brasil, vai perder ter fama. Ok? 1, 2, 3, novo talento, vamos lá. Mas... Sim, sim. Tá vendo? Tá vendo? Não vai ter a minha parede, porque você vai ter a minha parede. Não 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 vai ter a minha parede. Sim, sim. Vai perder a fama. Tá vendo? Não vai ter a minha parede. É que é o Michael e é assim. 1, 2, 3. 1, 3, novo talento. Maí, Maí. Na minha parede, a tua sentir está fora de Michael. Então começa... Maí, Maí. Na minha parede, a tua sentir está fora de Michael. Agora? É assim. Aí a partir de já, vou lançar o vídeo. Vou avaliar Luanda, Portugal, Angola, pra que quem trabalha vence. Fecha a televisão, fecha a televisão. Os nomes, a puto Noçambicá, Noçambicá. É aqui na minha loja, no Abreu Shopping, vem na Escola Segundária, passa no Preto Lope, no Abreu Shopping, onde que tem novidade, alta qualidade, seja pra teu filho. Além de ser filho da rua, pra costumar ser filho da quina, falam é teu filho, quando não é teu filho. Então, se é teu filho próprio, é aqui no sítio, o sítio alta qualidade, o sítio que tem camiseta, calções, é aqui no Abreu Shopping, alta qualidade, calças, cintos. É aqui no Abreu Shopping, atenção, moçambicano, moçambicana, é aqui na minha loja, loja própria, conta própria, traje a televisão. É aqui onde você encontra tudo, aqui na minha loja, no Abreu Shopping, loja alta qualidade, loja espetacular, é aqui na loja, no Abreu Shopping, onde que não acaba novidade, é aqui no Abreu Shopping. Atenção, moçambicano, moçambicana, é aqui no Abreu Shopping, onde que você encontra novidade, alta qualidade, cenas boas, é aqui no Abreu Shopping. Por isso, eu vim esse meu para aleitar para todo mundo. O músico tem que se organizar, porque fama é uma coisa que acaba, se organizar, ter futuro, ter uma loja, loja alta qualidade, super qualidade, aqui no Abreu Shopping, aqui na cidade de Nampula, loja espetacular, quem chora, chora, eu já sei esse vídeo, alguns que vai se sentir incomodado, acerta com o nosso sucesso, mas quem trabalha, vence, e eu para ter loja, não foi fácil, rastei, rauei, hoje já venci, graças de Deus, chegou a minha vez, não precisa você me lançar pedra, me reparar mal, vai chegar a sua vez. Então, eu queria atualizar para todo mundo, quem trabalha, vence, já venci, não chora, não falei traseira aqui, fofoca, para mim, é, fecha também.